Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, tamo junto, chega mais, o nosso Pulseira de Prata tá no ar, vem nessa! Vem nessa vibe comigo, nesta quarta-feira, dia 13 de julho, como é que você tá, tudo bem, tudo certinho? Chegamos já no meio da semana, tem mais aí dois dias pra gente chegar ao fim de semana, pra curtir, mas enfim, que seja um dia de muita paz, de muita saúde pra você e pra toda a sua família, é o que eu e toda a nossa equipe do Pulseira de Prata desejamos a você. E a partir de agora, todos os detalhes, todas as informações do setor policial, comigo, Rodrigo Lucas, e já peço licença pra entrar na sua casa, onde quer que você esteja, acompanhando a gente. Tá na lotação, tá no busão aí, acompanhando a gente pelo Facebook, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, pessoal acompanhando a gente também pela Rádio 106,5 Cultura FM, esse canhão de audiência, e você que tá acompanhando a gente pela TVC, canal 13.1, sinta-se todos bem-vindos e bem-vindas, sinta-se acolhido aqui no nosso Pulseira. Bom saber que você tá no meio de nós, bom saber que você tá ligadinho ali do outro lado da telinha, acompanhando o Pulseira, tá bom? E ó, o negócio é o seguinte, viu? A partir de agora eu quero almoçar com você, por isso, põe mais um pratinho aí, põe mais água no feijão, minha senhora, dona de casa, meu amigo trabalhador rural, meus amigos mototaxistas também que tão trabalhando, acompanhando a gente, obrigado pelo carinho e audiência de cada um de vocês. Participa com a gente, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, tá na tela pra você participar com a gente, tá aí ó, 992-34-4539, manda sua mensagem, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Pix Vê de Amalhão, que tá rolando essa promoção maravilhosa, é já já. E você também que tá pelo Facebook, ou você que quer entrar no nosso Facebook, tá aí as nossas toppages do Grupo MCN de Comunicação, Cultura TVC e JP News MS, tá bom? Volto a dizer, bom saber que você tá no meio de nós, que bom saber que eu posso contar com você do começo ao fim do programa, ligadinho aqui com as principais informações do setor policial, no meu, no seu, no nosso, pulseira de prata, tá bom? E olha, vamos então, trazendo os destaques que você vai conferir no programa de hoje. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 44 quilos de maconha, isso aí ó, em água clara, olha o tanto de maconha que foi apreendido aí, parabéns aos policiais, já já vão falar sobre isso aí. Jovem de 17 anos, foi apreendido ontem em um condomínio, após furtar um videogame, relógio, roupa, tudo isso aí que você vai vendo aí, ó, da sua ex-madrasta, hein? O negócio ficou feio pra ele, já já a gente traz esses detalhes, dessas informações aí. E um homem conhecido pelo sistema penal que estava aí, né, ele estava foragido, nem conhecido do sistema penal, foi recapturado na tarde de ontem aqui em Três Lagoas. Essas e outras, a partir de agora, meu querido, minha querida, não sai daí, eu quero ter você ligadinho com a gente, eu quero ter você coladinho aqui no nosso pulseira de prata, por isso chega mais que o pulseira de prata estar no ar. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 44 quilos de maconha, isso foi na madrugada desta quarta-feira, lá em Água Clara. O Henrique Neto tá com a gente aqui já, tem todos os detalhes sobre essas informações. Henrique Neto, conta pra gente como é que foi aí essa apreensão, essa mega apreensão da Polícia Rodoviária Federal na madrugada de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo e amigos do pulseira. Essa fiscalização ocorreu na BR-262, aí os policiais abordaram um Chevrolet Onix, com placas de Itajaí Santa Catarina. Ele era culpado por duas mulheres e uma criança. Se você observar aí, o modo operante do crime está mudando, viu? Sempre agora vai ter mulher e tal. Assim que a motorista baixou os vidros, a equipe sentiu um forte odor de maconha, ou seja, um fedor desgraçado de maconha. E aí, então, foi quando levou, então, a suspensão do motivo da busca veicular. Aí, então, ao solicitar que a condutora abrisse o porta-malas, ela já foi dizendo que estava transportando maconha, que receberia R$ 4 mil para transportar o entorpecente de Campo Grande, a capital aqui do nosso Mato Grosso do Sul, até o Goiás, até Jataí, lá no Goiás. E a condutora ainda disse que a passageira não sabia da droga do veículo, que ela não tinha nada com aquilo, era só ela que estava sabendo do negócio, nem a criança, nem a mulher. Pois bem, ela foi encaminhada até a Polícia Civil lá de Água Clara e o automóvel com a maconha também. E agora estão à disposição da Justiça. Portanto, 44 quilos de maconha que não vão chegar ao seu destino. Serão retiradas de circulação. E foi aí, então, observada aqui pela Polícia Rodoviária Federal. Ok, Rodrigo? Eu volto com você aí nos estúdios. Tá certo, Henrique. Obrigado pela sua participação. São 44 quilos a menos. 44 quilos a menos da marvada, da ervinha do mal. Eu falo sempre aqui, né, gente? A Polícia Rodoviária Federal está bem equipada, trabalhando bastante para fazer essas apreensões. E agora os traficantes, os bandidos estão utilizando as mulheres para ver se conseguem enganar, então, a Polícia Rodoviária Federal. Não tem. Não tem boca. Não tem boca. O cara que deve, a mulher que deve, está no rosto dela. O policial já vê no rosto. Ao parar, ela já vai ficar nervosa, né? Já vai apresentar um certo desconforto ali. A polícia desconfiou, foi na bota e conseguiu apreender esses 44 quilos de maconha aí que, segundo ela, ia para o estado de Goiás. Ia lá para Jatai, né? Ia lá para Jatai. É, meu querido, não deu certo, não. Deu ruim. No meio do caminho tinha uma pedra, como diz o ditado, né? No meio do caminho tinha uma pedra. E a pedra era a Polícia Rodoviária Federal que conseguiu apreender essa quantidade enorme aí de drogas aqui na nossa região. Vamos seguindo. Olha, um jovem de 17 anos foi apreendido ontem em um condomínio após furtar um videogame, relógios, roupas e até um perfume da sua ex-madrasta. De acordo com a PM, após realizar uma busca pelo bairro, o jovem foi encontrado na rua Maria Guilhermini Esteves, próximo ali ao cruzamento com a rua Rafael de Aro. E durante a abordagem, o jovem acabou assumindo o furto e inclusive indicou até o local onde os produtos estavam. Ele disse que entrou no condomínio, pulou a janela de um dos quartos, furtou esses objetos que você vai vendo aí na tela do pulseira e ele foi conduzido até a delegacia sem o uso de algemas, sem lesões corporais aparentes. Enfim, agora vai ter que arcar com as consequências. Agora, o porquê que ele furtou esses objetos aí da ex-madrasta, isso aí a polícia vai apurar, vai fazer todo um levantamento e vai tentar apurar. Será que ele tinha raiva da madrasta porque a madrasta tinha ficado com o pai dele? Será que há alguma rixa entre a madrasta e ele ali? Enfim, agora a polícia vai tentar apurar e vai tentar chegar nas causas desse furto aí. O fato é que ele foi tentar furtar, pulou a janela, pulou o muro, mas ao voltar foi pego pela polícia e agora vai ter que arcar com as consequências, tá bom? Vamos seguindo com a pulseira de prata aqui e eu tenho uma dica especial pra você. Atenção, meu querido, você que tá aí acompanhando a gente, é você mesmo, tá precisando fazer um tratamento dentário. Gente, a maior, a maior, não tem pra ninguém, a maior clínica odontológica de Três Lagoas, qual que é? Aqui, ó, Oral Único. E você que tá precisando fazer aquele implante, né? São dois anos, dois anos aqui na cidade de Três Lagoas, trazendo qualidade, atendendo você com muito carinho. Você pode chegar por lá, já agendar a sua avaliação e pode falar que você viu aqui no pulseira, tá? Ó, o Rodrigo Lucas falou que é a melhor clínica odontológica de Três Lagoas e de toda a nossa região. E é verdade, os dados estão aí pra comprovar. A maior rede que cresce no Brasil inteiro é Oral Único. Onde você vai, tem Oral Único. Esse dia, tava vendo lá em Curitiba, tava passando... Ah, é Oral Único aqui, lembrei do Dr. Luiz, né? Porque tem Oral Único no Brasil inteiro. Isso mostra a responsabilidade que a Oral Único tem com você, cliente. Roda o VT, vamos lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único. Por você, sempre o melhor. Pra você, tá dando um recado. Oral Único aqui em Três Lagoas. Ó, tá aqui, ó. Avenida Advogado Rosário Congro. 3.160. Os telefones estão aqui também pra você. 3.522-0909. E o 67-99994-0909. Vai lá. Fala que viu no pulseira. Vai ganhar um descontão especial, meu querido. Tá esperando o quê? Volte a sorrir. Volta a dar aquele sorrisão. Aqui na nossa Oral Único em Três Lagoas. Um abraço especial a toda essa equipe. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, a polícia militar prendeu ontem. Um homem popularmente conhecido no meio policial como Jefinho. O Jefinho. Ele que tava foragido do sistema penal faz um tempinho já. Ele foi preso na tarde de ontem no bairro São João. Ele que é bastante conhecido, como eu disse, nos meios policiais pela prática de vários crimes. É figura carimbada. Figurinha carimbada. Ele tinha nas costas homicídios. Ele tinha nas costas furtos. Ele tinha nas costas receptação. Só que agora, meu querido, a casa caiu. A sirene cantou. E você sabe que quando a sirene canta, meu querido, o bagulho fica doido. O bagulho fica louco. É, meu querido. A polícia vai em cima e consegue. Pode demorar? Pode demorar. O cara pode fugir da delegacia. O cara pode fugir da prisão. O cara pode... Ah, tô pactão na rua. Tô aqui. Não vai mais me achar. Acha. Encontra. Porque a polícia possui um setor de inteligência maravilhoso. Que trabalha dia e noite. Pra fazer isso aqui, ó. Recapturar esses fulaninhos aqui, ó. Esses figurinhas carimbadas aqui. E trazer... O duro é que é assim, né? Recaptura. Bota o cara de novo dentro da cadeia. Bota o cara atrás do chilindró. E quem paga? A marmitinha. Né? Quem paga a estadia dele lá dentro? Quem paga? Eu. Você. Sai do nosso bolso. Pior que sai do nosso bolso mesmo. A gente que paga a estadia desses caras lá. Complicado. Parabéns à polícia que conseguiu recapturar esse indivíduo aí. E agora, né? Vai ver o sol nascer quadrado novamente. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Atenção. Para tudo que você tá fazendo agora. Deixa eu fazer uma perguntinha pra você. Qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Hã? Brasil. Ah, meu querido. Claro, né? É o grupo RCN de comunicação. E atenção. Nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio pra você. Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras. Ganha o vendedor. E ganha você que acompanha a TVC. Você que acompanha a nossa grade de programação. Quer participar? O negócio é o seguinte. Pra você concorrer a R$ 500, é muito simples. Você vai enviar sua selfie pro nosso WhatsApp. O 992-34-4539. Tá? Envia sua selfie. Aí você vai receber no seu telefone um link. Vai preencher com seus dados. Colocar a senha de um dos nossos programas aqui. E pronto. Você já tá participando, tá? A senha do nosso programa, qual que é, Nakamura? Joga na tela pra gente aqui. A senha do nosso programa é, 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 é França. Tá? Então a senha do nosso programa é França. Então vai agora. Já começa agora. Faz a sua selfie lá. Eu vou fazer aqui de praxe. Vai lá, ô, 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 ô diretor. Vou fazer de praxe aqui a nossa, a nossa pose. A pose do Leonardo DiCaprio de Três Lagoas. Atenção, hein? Essa pose aqui, se você for no cinema e mostrar, com ela, você entra no cinema. Só que aí você tem que pagar mais 20 reais, tá? É um descontinho. Siga. Vai lá, vamos lá. Solta o flash aí pra nós. Vai. Aqui, ó. Aí, cadê o flash? Pronto. Tá aí. Agora você manda pra gente aqui, ó, 992-34-4539, tá bom? E aí você já tá concorrendo. E daqui a pouquinho, no final do programa, eu vou sortear um nome aqui, que vai concorrer na sexta-feira a 500 reais. Se você ainda não mandou sua selfie, se você não fez sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Promoção Pix V de Amarelo. Mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Vamos nessa? Olha, após denúncias, a polícia fechou um ponto de comércio de drogas, isso em Paranaíba. O Jean Matins tem os detalhes, enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Isso mesmo, graças a denúncias anônimas, a polícia pôs fim aí nesse ponto de comércio de drogas. O fato aconteceu na última segunda-feira, por volta das 21h30. Um homem de 25 anos foi preso. De acordo com a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas informando que um homem de 25 anos estaria realizando comércio de drogas em sua residência. Segundo ainda as denúncias, era muito comum o fluxo de entrada e saída de pessoas usuárias de drogas no imóvel. Diante das informações, já há alguns dias, os policiais intensificaram ali o policiamento na região, sendo que no último dia 11, segunda-feira, ao passar pelo endereço, os agentes visualizaram o suspeito no lado de fora da residência, no escuro, embaixo de algumas árvores. E ao notar a presença policial, de forma repentina, levantou e saiu correndo, como se estivesse com algum objeto em suas mãos. Foi dada a ordem de parada para o mesmo fato ignorado por ele, sendo alcançado já no interior da residência, realizada a abordagem e busca pessoal, não encontraram ali nada de ilícito em sua posse e o objeto que estava em suas mãos havia sumido. Questionado por que de sua fuga repentina, o mesmo disse não saber o motivo ali da sua ação. Perante as denúncias e a atitude suspeita, foi perguntado se haveria algum ilícito em sua residência, onde foi categórico em afirmar que não existia nada de errado em sua casa, autorizando ali a entrada dos policiais no imóvel. Ao realizar buscas no interior da casa, os agentes encontraram três porções de maconha, totalizando 11 gramas, uma certa quantia em dinheiro, entre notas e moedas, que totalizou ali 512 reais e 75 centavos. Foi encontrado também um aparelho celular, onde o autor informou que seria de uma amiga que havia esquecido na residência. Mas, pelas suas informações serem desconexas e suspeitando da origem do aparelho, o qual estava sem chip, os policiais foram com o abordado à casa dessa suposta amiga, que não se encontrava. O homem, então, acrescentou que um outro amigo, um homem de 22 anos, saberia do fato e poderia confirmar sua versão sobre o celular, já que ele teria conversado com a suposta proprietária do aparelho em um notebook do amigo. Questionado o amigo de 22 anos, ele se disse desconhecer dessa situação, pois nem notebook ele possui. Diante dos fatos, o homem de 25 anos foi levado para a delegacia juntamente com o material aprendido para as medidas pertinentes ao caso, onde foi preso em flagrante. É, sempre tem aquela conversinha, né? Aquela lorota. Ah, porque a droga não é minha, porque a droga é de uma amiga minha que estava lá em casa e bererê, bererê. Mas não cola, né? Não cola. A polícia é bem preparada e já sabe, né? Se caso o cara foi preso aí, ele vai ter que arcar com as consequências, tá bom? Ó, fazer o seguinte, pessoal participando com a gente, participa, manda sua mensagem aqui no nosso Pix Verde e Amarelo. A palavra-chave é França, tá? Manda aí o seu WhatsApp no nosso celular, no nosso WhatsApp aqui, tá bom? Eu quero colocar sua fotinha aqui, ó, tá? Você vai sair aqui no pulseira de prata, beleza? Ó, daqui a pouquinho você vai conferir. A polícia penal aprendeu uma pipa. É, aí você pergunta, mas o que tem a ver a pipa com a polícia penal? Você vai saber já, já. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção pra você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Estamos de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela sua TVC, canal 13.1, pela Rádio Cultura. Eu quero agradecer aqui aos nossos ouvintes que estão sempre ligadinhos com a gente aqui na Cultura FM. Sempre mandando seu abraço, seu alô. Ó, beijão pra vocês. Obrigado sempre pelo carinho. Os internautas também que estão acompanhando a pulseira de prata nesta tarde, né? Obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência de vocês, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa porque tem muita informação. Olha, a polícia penal prendeu uma pipa. Aí você me pergunta, Rodrigo, mas a polícia penal prendeu uma pipa? O que tem a ver a pipa com a polícia penal? Essa pipa, ela estava sendo utilizada pra entregar drogas dentro do terceiro DP. É, meu querido. Tava assim, ó. Tava aqui, ó. Ó, ó. Ó como é que ele estava, ó. Olha lá, ó. Só no cerolzinho na mão. Ó, ó. E aí o que aconteceu? A polícia chegou no local, meu querido. Pegou a pipa. E o Paranauê foi doido. Quem vai trazer essa informação é o Henrique Neto. Bota Henrique Neto pra mim aqui, por favor, produção. Ei, Henrique, o negócio ficou ruim pros caras aí. Tava tentando soltar a pipa aí. Tava tentando passar o cerolzinho na mão. E aí a polícia foi lá e estragou o barato deles, Henrique. Será que não faltou rabiola na pipa, Rodrigo? Pois é, os agentes penitenciários da colônia penal industrial Paracelso de Lima Vieira de Jesus na tarde de ontem encontraram entorpecentes, maconha, no corredor que fica no fundo dos alojamentos. Sendo que ao olhar as câmeras para averiguar ali o que encontraram, aí viu uma pessoa adulta e duas crianças soltando pipa próxima à colônia. Ela tá duas crianças lá, um cara grandão lá, mandando a pipa. De repente, foi encontrado numa pipa próxima, ali, entorpecentes, sendo estes. Maconha e tinha uma parte lá de cocaína. A pipa estava carregadinha, meu amigo. Tinha maconha e cocaína. Tinha tudo. É, foi um novo meio de transportes aí que os traficantes encontraram pra jogar a droga lá dentro. Bom, neste ato foi, então, apresentado aí o material. Agora a polícia vai investigar, porque tem as imagens ali. Estariam ali soltando aquela pipa. E aí vai saber quem foi que botou aquela pipa lá com aquela droga. E aproveitou o incêndio aí pra investigar. Pois é, os caras tentam, tentam. É aquela história, né, meu amigo? O gato e o rato. Todos os dias acordam um esperto e um trouxa. Desta vez, os caras queriam ser os espertos. Só que acabaram como trouxa, né? Polícia é polícia em todas as situações, meu amigo. Tanto faz penal, federal, civil, militar. Tá de olho, é polícia e o bicho pega. Portanto, tá aí. Maconha e pipa é flagrada em corredor de penitenciária. Colônia penal, né? Colônia penal aqui de Três Lagoas. Já vi de tudo, meu amigo. Até pipa. Cara, vou dar uma pipa. Ah, tá. Vai jogar uma droga lá. Se a moda pega, meu amigo, vai ser um festival de pipa em cima das penitenciárias. E aí o pessoal vai só fiscalizar e pegar os donos das tais pipas. Pipa com droga. Eu, hein? Tô fora. Eu volto com você aí nos estúdios. Eu tô correndo também, meu querido. Eu tô correndo. Ele tava aqui. Vai, Nacambora. Ó. 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 Ó como é que ele tava. Ó. Olha só aqui, ó. Ê, meu Deus do céu. Aí não dá, né? Aí não dá. Os caras que ser... Os bonzão... Eu já vi aqui em Três Lagoas. Eu já vi. Droga tentando entregar lá na Palácio Also. Droga com drone. E drone? Rapaz, 15 mil... Ó o tamanho do drone. Era um baita drone, né? Agora, pipa... É, acho que não rolou. A pipa tava até pensa, né? Tava até caindo pro alentar aqui. Desbica, desbica. Vai, desbica que vai cair dentro da penitenciária. Vai, de repente veio lá, ó. Ô, ô. Não. Aí eu... Não. Ô, quem não soltava a pipa? Rapaz. Ô, diretor, me respeita. Era só aqui, ó. Ó, ó. Vai. Só aqui, ó. Na pipa, ó. Ô, rapaz. Ô. Ah, me respeita. Moleque de condomínio. Você liga, cara. Você liga. Aqui é... Aqui cortava todo mundo. Só que não usava serol. Ele não precisava nem usar serol. Não. Não precisa... Ei, ei, ei. Ei, ei. Serol na minha época já era proibido. Não dá. Não pode. E nesse caso aí... Deixa eu te falar uma coisa. Nesse caso aí, eles estão só tá martelando, 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 martelão. Porque perdendo uma grande quantidade de droga ali e ficou ruim o negócio. Parabéns aos policiais penais. É que nem o Henrique disse, né? Policial é policial em todas as horas. É polícia penal, polícia militar, polícia rodoviária federal. É policial, cara. Tá lá pra fazer a segurança. E nesse caso, pra fazer a segurança do presídio. É, passou um negócio estranho. Se for disco voador que passar lá em cima, eles vão derrubar. Tem boca não. Estão preparados pra isso. Tem cursos pra que a polícia penal se profissionalize nisso. Né? Pra derrubar esses drones que vêm passando e tentando entregar drogas. É, meu querido. Ô, bandidagem. Ei. Vocês vão ter que encontrar outro jeito. Porque pipa não vai rolar mais. Não rola, né? Deu ruim pro tigrão aí. Deu ruim. Vamos seguindo com o nosso programa. E eu tenho uma dica especial pra você. Prime Tech, cursos de tecnologia. É uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Isso mesmo. Olha, especialista em cursos técnicos profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica residencial, predial, instalação de ar-condicionado. E olha, as aulas são 100% práticas e rápidas, tá? Em duas semaninhas, você que tá acompanhando o Pulseira agora, você já vai estar consertando o celular. É. E ó, e o aluno aprendendo, ele já vai ganhando dinheiro. Por quê? Porque ele consertando o celular por dia, você vai faturar de 6 a 8 mil reais por base aí por mês. Você tá esperando o quê, meu querido? É a Prime Tech, ali na rua Orestes, Prata de BR 98, no centrão aqui de Três Lagoas. WhatsApp, tá na tela pra você. 993-310-525. 993-310-525. E atenção, hein? Eles estão com a promoção super bacana lá. 500 reais apenas. Os 10 primeiros. Atenção, você tá assistindo Pulseira? Tá ouvindo Pulseira pelo rádio? Os 10 primeiros que comparecerem lá, na rua Orestes, Prata de BR 98, aqui no centrão Três Lagoas. Vão ganhar um descontão. E tem que falar que viu no Pulseira, tá? Fala, ó, eu vi o Rodrigo Lucas falando lá que vai ter um descontão. Já vai levar um desconto especial aí, tá bom? 993-310-525, beleza? Tamo junto? Passa por lá. Toda essa equipe maravilhosa vai atender você com muito carinho. Você sabe, né? A Prime, ela investe sempre, sempre em você. Vamos seguindo o nosso programa. E olha, ao tentar um empréstimo... É por isso que eu falo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu falo sempre aqui no Pulseira, referente aos cuidados que você que me assiste, você telespectador, você radio-ouvinte que ouve a gente, você tem que tomar cuidado. Porque os bandidos, eles estão aí. E eles estão aplicando golpe a rolé. É golpe do falso sequestro, é golpe da clonagem do WhatsApp, é... olha, é golpe que não acaba mais. E ao tentar um empréstimo, uma mulher foi vítima de estelionato e perdeu mais de 400 reais, meu querido. Você imagina você? 400 reais. É dinheiro pra mais de metro, né? É, meu querido. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olha, Rodrigo, a gente sempre costuma dizer que nesses casos de empréstimo, nunca depositar dinheiro para a suposta financeira, né? Mas sempre estamos aqui noticiando fato como esse. Consta na ocorrência que compareceu à delegacia por volta das 13 horas de ontem, a vítima, uma mulher de 38 anos, informando que estava precisando de cerca de 5 mil reais e decidiu solicitar o empréstimo. Então, entrou em contato ali, através da internet, acessou um site, o qual supostamente seria de uma financeira conhecida nacionalmente, para realizar aí o referido empréstimo. Iniciando uma conversa, vi o WhatsApp com o número DDD011, o qual lhe informou que existia uma restrição no valor de 427,60 reais em nome da vítima, a qual deveria ser saudada para efetuar o empréstimo. A vítima, então, acreditando ser verdadeira a dívida, realizou o pagamento via PIX, inclusive fornecendo aí seus dados pessoais, RG, CPF, entre outros, para o suposto funcionário do banco. De acordo ainda com a mulher, de 38 anos, após o pagamento da suposta dívida, a mesma recebeu uma outra mensagem, informando que seria necessário o depósito de uma quantia maior para a realização do empréstimo. Momento em que constatou se tratar de um golpe e procurou a polícia. Todos os dados aí da transação, do beneficiado aí com o PIX, já estão também à disposição da polícia. É necessário você tomar cuidado, toma cuidado que esses larapes, eles estão soltos e eles praticam esses tipos de crime mesmo, eles só estão esperando para dar um bote. Cuidado para você não ser a próxima vítima. Ó, vamos falar aqui do Hospital Cacemes, sem blá blá blá, sem mimimi, roda o VT para mim, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. O Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas, beijo especial para toda a equipe do Hospital Cacemes atendendo vocês de Três Lagoas e toda a nossa região, tá bom? Mateuzão, já coloca para a gente aí, diretor, a nossa audiência que está acompanhando a gente. Ah, peraí, antes deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, da nossa live. A Gisele Garcia está falando aqui, é um excelente quarta-feira. A Lívia Carolina também participando com a gente. A Regina Almeida, o pessoal que está sempre acompanhando a gente aqui no nosso Pulseira de Prata. Tá aí, ó, o pessoal que está ligadinho com a gente, pode passar aí, ó. Olha só, que lindo, acompanhando as crianças, acompanhando a gente. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês aí. Obrigado sempre, sempre. Tem mais, Mateuzão? Tem mais? Ó, o Rodrigo Lucas ali, meu querido. Ah, eu estou bonito de preto hoje, hein, diretor? Ah, está parecendo que eu vou para um velório, parece que eu estou de luto hoje, estou todo de preto. Ah, tem mais foto aí? Tem mais? Ah, aí sim, aí apareceu bem no cantinho aqui, apareceu ela no cantinho aqui ainda, o rosto aqui. Mas tá bom, estamos juntos, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Vocês que participam, vocês que fazem o Pulseira de Prata acontecer. Diretor, vamos já fazer o sorteio então, pessoal que participou. Atenção, cruza os dedos, hein? Cruza os dedos, que rufem os tambores na camura, rufem os tambores para a gente aí, vamos lá. Bora, 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 bora. Um, ah, o computador vai processar? Então calma, então calma, calma. Um, dois, três, que rufem os tambores, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 põe na tela do Pulseira. Maria Pereira da Silva, lá do Jardim Nova Aeroporto, acompanhando o Pulseira de Prata. Maria, um beijo para você, sua linda, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você tá aí, ó, foi uma das sortudas que vão tentar faturar na sexta-feira, quinhentão, hein? Bão demais da conta. Gente, ó, não temos tempo mais para nada. Beijo no seu coração, volto com você amanhã a partir das 12h30. Não fica triste. Solta de novo na camura, volto com você amanhã. É, meu querido, amanhã tem mais Rodrigo Lucas aqui no nosso Pulseira de Prata. Beijo no seu coração, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau, até lá. Apoio Oral Único, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Tchau, tchau. 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 Tchau.